O Paraná TV teve acesso com exclusividade a gravações telefônicas feitas pela polícia com autorização da justiça. Essas gravações fizeram parte das investigações da Operação Fênix, deflagrada hoje. A operação prendeu integrantes de uma quadrilha de traficantes que levava droga de Ponta Grossa e do interior de São Paulo para a Singés. Uma das gravações mostra o homem que seria o chefe da quadrilha negociando de dentro da penitenciária de Piracuara, onde está preso. Polícia! Polícia! No chão! No chão! As imagens exclusivas mostram o momento em que a polícia entra em uma das casas para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão. Corta! Levanta! Levanta! Vamos para cima aí, cara! Neste outro vídeo, feito dentro da casa de um traficante, ele confessa que vende drogas. O que você fez da droga? Não, eu vendi tudo, senhor. Não tem mais nada? Não tem. Podemos procurar. Os policiais revistam 16 residências em busca de provas. Dentro de potes de marmita, foi apreendido o dinheiro que, segundo a polícia, é da venda de drogas. A operação ocorreu no município de Singés, divisa com o estado de São Paulo, e também em Curitiba e em Piracuara. A ação mobilizou cerca de 50 policiais civis e militares por terra e pelo ar. De acordo com a investigação, um preso da penitenciária de Piracuara, conhecido como Tiaguinho, comandava o tráfico de drogas em Singés, de dentro da cadeia. O líder da quadrilha, da organização, estava em Curitiba. De lá, ele dava as ordens aqui para a distribuição de drogas na região. E a gente acredita que realmente vai haver uma boa, uma grande limpeza aqui na região em relação ao tráfico de entorpecentes. As investigações mostram que Tiaguinho agia de dentro da cadeia por telefone. Segundo a polícia, ele encomendava a droga de Ponta Grossa e também do município de Tararé, no interior de São Paulo. E quem recebia a droga em Singés e fazia a distribuição era a esposa dele, Tatiane. O delegado afirma ainda que Tatiane cuidava do dinheiro e fazia depósitos numa conta, e que a quadrilha usava menores de idade. A função dela era primordial na cidade, porque era uma função que ele não conseguiria exercer. Ela era o braço dele aqui na cidade e ela não hesitava em praticar o crime, mesmo com criança pequena em casa. Ela praticava na frente das crianças. Nós conseguimos imagens, inclusive, disso, de vendas de droga na porta de casa. Nesta gravação telefônica obtida com exclusividade pela nossa equipe, Tiaguinho conversa de dentro da prisão com outra integrante da quadrilha, conhecida como Drica. De acordo com a polícia, Drica recebia a droga de Tatiane, esposa de Tiaguinho, e passava para frente. 1.300 a branca e o chá? Ah, o chá daí é 850 que falta, né? Ele deu 900. Não, 800 e pouco falta. Deixa eu ver, era 1.900 que eu tive. Ele deu 900. Aí vai ter que ver no qual que vai depoitar esses 200 dele. Deixa eu ver e eu vou marcar no cadarminho, senão eu esqueço. Ah, não, você lembra? Eu vou ligar, mano, eu não vou marcar nada. Não, marca, marca, mas é 1.900. Se não você vai falar que eu estou roubando. De acordo com a polícia, chá significa maconha e branca é cocaína. Hoje pela manhã, Drica, Tatiane e outros 12 suspeitos foram presos. Três menores foram apreendidos e duas pessoas foram para a delegacia prestar depoimento. As investigações começaram há seis meses quando surgiu a denúncia de que um vigilante concursado da prefeitura de Sengés, conhecido como Dinho, vendia drogas em pequenas quantidades. Ele está entre os presos de hoje. Inicialmente começamos com uma investigação, uma denúncia que havia aqui um servidor da prefeitura municipal daqui de Sengés. Quando não estava trabalhando, ele exercia a função de vigia, ele vendia e distribuía drogas pela moto táxi, que era a função dele. E também que ele poderia chefiar o setor onde ele vigiava. A ideia era que ele, como vigia, controlava a região, o tráfico de drogas da região, impedindo que outros pequenos traficantes se aproximassem e tudo mais. Então ele manteve toda essa estrutura, utilizando-se na máquina pública, na verdade, da sua função institucional. Os envolvidos devem responder pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa, porte ilegal de arma e lavagem de dinheiro. A investigação continua porque ainda há os distribuidores da droga que ainda não, as investigações não pararam. O Tiaguinho, apontado como chefe da quadrilha, é condenado a mais de 50 anos de prisão. Se ele for condenado pelos crimes apurados pela Operação Fênix, a pena deve ser somada. Hoje ele foi transferido para o isolamento. Nós não conseguimos localizar a defesa dos citados na reportagem. E a prefeitura de Sengés, onde trabalha o vigilante, afirmou que aguarda informações da polícia para tomar as medidas cabíveis em relação ao servidor.